A visão hoje trata de um tema muito delicado, porém necessário, que é a saúde mental em tempos de guerra no mundo inteiro. Toda guerra é considerada insana e ela tem os dois lados. Ninguém nunca imaginou que depois do período de pandemia a gente viveria esse período de guerra no mundo, duas guerras acontecendo no mundo. Há um ano a guerra na Ucrânia e agora essa questão em Israel, entre Israel e Hamas. Bom, independente de a gente estar longe desses lugares, a guerra sim impacta a nossa saúde mental e saúde mental é saúde, né? Por isso hoje a gente vai conversar com a psiquiatra, doutora Cíntia Braga, que sempre traz essa questão de saúde mental de uma maneira leve e descontraída. Tudo bom, doutora? Muito obrigada pelo teu tempo. Imagina, eu que agradeço o convite. Doutora, de que maneira essa situação no mundo pode impactar a nossa saúde mental, mesmo a gente estando distante aqui no Brasil? A gente fica exposto a muitas cenas, a muitos relatos de violência, né? É uma barbárie que está acontecendo dos dois lados. Então, essa exposição contínua a esses relatos, né? Às vezes a pessoa recebe muitas fotos, muitos vídeos, e isso pode trazer muita angústia, ansiedade, medo, né? Do que pode acontecer, né? Lembrando que a gente também vive muita violência aqui no Brasil, né? Mesmo estando longe de um cenário de guerra declarado, aqui no Brasil a gente também está exposto a muita violência, e isso com certeza gera vários tipos de sofrimento mental, entre eles ansiedade, principalmente, né? Sim, porque mesmo estando na questão da guerra, mesmo a gente estando longe com as redes sociais, a gente está muito exposto ao que está acontecendo lá, né? Sim, e mesmo longe das redes, na televisão, toda hora, o pessoal só fala nisso, né? Então, e às vezes uma exposição grande de cenários muito violentos, de imagens de destruição, e isso pode gerar muita angústia nas pessoas, né? De que maneira se proteger de todos esses gatilhos, doutora? Olha, eu acho que como a gente fez na pandemia, né? Depois de algum tempo a gente aprendeu a filtrar um pouco a exposição, né? A entender o tanto que a gente dá conta de se expor a essas notícias, a essas imagens que chegam para a gente, né? Filtrar o que que a gente vai ver, o que que vai ficar sabendo. Eu acho que ficar alienado, né? Não é interessante, mas também ficar vendo isso muito toda hora, o tempo todo, pode não ser muito interessante. Então, igual a gente aprendeu lá na pandemia, fazer esse mesmo exercício, né? De ver o que que é interessante para a gente saber, o que que não vale a pena, porque é uma coisa que é independente da nossa vontade, né? Não é uma coisa que a gente pode resolver, então, às vezes, ficar um pouco mais, dar um passo atrás, não ficar tão imerso nas notícias, nas imagens, pode ser inteligente, né? Sim, doutora, toda essa situação pode causar o pensamento catastrófico. Eu gostaria que a doutora explicasse o que que é o pensamento catastrófico e como é que a cannabis pode atuar nesse cenário trazendo a saúde mental de uma maneira leve, assim, mais segura. É, assim, a nossa cabeça tem a habilidade de imaginar, construir os cenários possíveis, né? Então, isso é uma coisa evolutiva, que dá para a gente um... meios de criar rotas de fuga, né? Mais frequentemente, a gente fica com esses pensamentos até intrusivos, né? De ficar pensando o que que isso vai acontecer, o que que isso vai repercutir, ficar fazendo projeções, e isso pode trazer, assim, muito sofrimento, inclusive sintomas de angústia, ansiedade, né? Então, a cannabis pode ajudar nesse sentido, desses sintomas, modular um pouco a maneira como que a pessoa reage a esses pensamentos, a essas notícias, né? Essas construções que, às vezes, impactam muito no dia a dia da pessoa, né? E aí, evitando essa questão do pensamento catastrófico. Isso, isso, porque a pessoa começa a pensar, né? E vai num círculo vicioso, ela fica mais ansiosa, e o pensamento fica pior, às vezes tem imagens, né? Tem pensamentos intrusivos, então, a cannabis pode atuar nessa maneira, ajudando a reduzir sintomas, a controlar esse pensamento, né? Ajudando a pessoa a sair desse looping, na verdade, né? Sim, porque como a doutora falou, são tudo construções, doutora. Sim, é, porque, assim, são coisas que são independentes da nossa vontade, da nossa possibilidade de resolver alguma coisa. Então, a cabeça fica nesse processo, né? De pensamento, um pensamento ruim, puxa outro, que puxa outro, que puxa outro. Alguns gatilhos de vida que a gente tem, né? Alguns traumas conversam com isso, e a partir de então vai construindo esse pensamento cada vez mais catastrófico, trazendo mais ansiedade pra pessoa, mais pensamentos ruins, num círculo vicioso mesmo, né? E a cannabis ajuda a pessoa a conseguir circunscrever esse pensamento, né? O pensamento vem, a pessoa consegue não entrar naquele looping, né? O pensamento até vem, às vezes, mas a pessoa consegue não entrar. Aliado a isso, é importante quando a pessoa tem um quadro desse tipo, terapia, né? Terapia ajuda muito a elaborar, às vezes, sozinha, a pessoa não dá conta. Mas um acompanhamento psicoterapia pode ser muito bem-vindo. Doutora, última pergunta. Essa pauta pra falar sobre a guerra e saúde mental surgiu porque essa questão me impacta muito. Mesmo eu estando bem longe, num lugar que não tem guerra, eu fico muito impactada, a minha saúde mental fica de certa maneira abalada. Meu Deus, que loucura, olha onde é que a gente tá. A saúde mental, de fato, ela é impactada. Todas as pessoas são impactadas com a guerra, com a situação no mundo? Ah, com certeza, né? A gente vive uma guerra, sim, né? Violência no Brasil é equiparada a uma guerra. Com certeza. Infelizmente, uma guerra civil, né, doutora? Exatamente. Então, não declarada, né? Mas os números mostram. Então, qualquer tipo de violência, por mais que seja por um... Enfim, é injustificável, né? Mas a gente ficar sabendo disso, de barbárie, das barbáries que acontecem, a gente fica... A gente sofre involuntariamente, né? Mesmo estando do outro lado do mundo, Mesmo estando em outro estado, Mesmo sendo em outra cidade, Mesmo sendo com outras pessoas, né? A gente tem empatia. Então, com certeza, isso impacta diretamente na nossa saúde mental. Porque a gente sofre, né? Pensando, às vezes a gente projeta, Ver cenas de crianças sofrendo violência. E isso, as pessoas com filhos, né? Sofrem também, pensando que poderiam ser os seus próprios filhos. Então, assim, isso sempre tem um impacto muito grande no pensamento, na vida de qualquer pessoa. Então, com certeza, se ficar sabendo, ver... Então, quanto mais a gente vê, quanto mais a gente está enterado do assunto, mais sofrimento. Então, filtrar o que vale a pena a gente ver, né? Principalmente no caso dessa guerra, muitas imagens muito fortes, com muitos gatilhos estão circulando aí. Então, talvez não passar para frente, né? Às vezes nem abrir, dependendo do conteúdo, né? Na hora que vê que está muito, dá um passo atrás, fala, não, não quero ver. A gente não precisa de ver tudo, né? A gente não pode estar alienado, mas a gente não precisa de ficar vendo tudo que acontece, né? Muito bom, doutora. Muito obrigada pelo teu tempo, por essa orientação tão importante, tão essencial. Imprescindível a gente falar sobre saúde mental atualmente, cada vez mais, né, doutora? E do papel da cannabis. Como a doutora definiria a cannabis para a saúde mental? Ah, eu acho que é um divisor de águas, né? Uma outra espécie de tratamento, um outro jeito de tratar, um outro jeito de encarar a saúde mental. É uma coisa mais, eu digo, um tratamento mais elegante, né? Porque a pessoa se sente no controle mesmo, empodera a pessoa frente aos sintomas, né? Então, isso é muito precioso, eu acho. E um tratamento mais bem ativo, em que a pessoa tem que estar ali, se percebendo, se conhecendo, né? Saindo daqueles loopings que a pessoa geralmente entra, né? E esse autoconhecimento é fundamental para a pessoa entender como é que as coisas funcionam para ela e conseguir não entrar nesse looping, né? Muito bom, doutora. Muito obrigada, Vi. Obrigada pelo teu tempo. O Portal Canal de Saúde está sempre aberto a ouvir toda essa sabedoria, sobre saúde mental, desse jeito leve e descomplicado. Obrigada, Ben. 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 Obrigada, Ben.